Fala galera, hoje eu to aqui pra mostrar pra vocês o Harry Stickman Se você gosta dos meus vídeos, tem que deixar o like, se inscrever no canal E bora lá galera, hoje a gente ta aqui com o Charles do Harry Stickman Nossa, que bosta Eu acho que vocês conhecem, eu já gravei uma gameplay dele né, do Harry Stickman E bora lá galera, ele é loucão galera, ele é bem loucão mesmo Olha o caralho dele, bizarrão, olha o caralho do bicho E galera, eu quero fazer meio que uma divulgação né, entre aspas No canal do Mitoplayer, que é um amigo da minha escola Que ele tem um canal galera, vamos tentar vocês chegarem sem inscritos E ai, vou ficar muito feliz Então, bora lá, se inscreve no canal dele ai Toma, 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 toma Toma, toma, toma Nossa lá Toma Vai Tantantantã Nossa Uh, caiu uma coisa Oxe, a polícia não veio não? Oxe, a polícia ta cagando pra mim Ih, ó Meu nome é Ari, eu não to nem ai Bum Nossa Que bosta Caralho, buscou o pastor ali, um milhão cara Se tivesse ali, ah, agora senhorita, né, senhorita, a polícia quis vim aparecer né Hum Vocês viram aquilo ali? Olha lá, oxe, ah, o negócio né, o... Coisa, vamos esconder aqui galera, vai Nossa o carro ali Ô, parai, parai Nossa Oxe, o que é isso aqui? A polícia caiu mano, agora vocês viram ali Moça Ai Aqui estou lá duas vezes, né, vocês lembram, né Foi muita sacanagem que era aquele carro branco ele fez Então eu vou se vingar dele, vocês viram Em um vídeo desse eu vou se vingar Ó Vamos lá galera, vamos lá Agora a polícia está aparecendo Ah, o helicóptero, uxi, surgiu do nada ali Eu vou subir nesse helicóptero galera Um dia eu vou subir nesse helicóptero, vocês vão ver Um dia eu vou conseguir subir nesse helicóptero Toma o helicóptero Toma 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 Ué O que tá aparecendo? 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 Caramba Eita lá Ó, você tá branca galera Tô, 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 tô Ô, você tá vendo isso? Uxi, bizarro, tá branca Vai, 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 poça Vai, poça Olha os dois guardinhas ali, vocês viram? Hummm Hummm Galera Olha isso Olha o helicóptero Olha o helicóptero Quer tentar, quer tentar É? Vem cá Pegão, sem exceção Lalalalalala Ó Cara, que eu tô na milhão ali, vocês estão vendo ali? Nossa, esse carro é bravo hein? Tá indo a milhão ali ó A calda... Oxi Cê vai é o helicóptero ali Não Não Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Vai 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 Toma 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 E olha lá Nossa que bizarro galera Olha essa montanha hein, mostra o que quatro cais Tá pegando fogo, mas tudo demais? Vamos galera, vamos galera, vai. Nossa, o que que é isso? Vocês viram aí? O guarda caiu ali, mano. E voou um bagulho ali, vocês viram? Bumou ali, parece. O carro gritava, o carro trachado, né? Oxe, o que que é isso? Oxe, eu abri a porta e subi ao mesmo tempo, como assim? Não, eu quero ir para o cemitério, não, sai fora. É o guarda aqui, sai, 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 sai. Beleza, oxe, sumiu uma arma. Sumiu uma arma. Agora, deixa eu ver. Deixa eu pegar, ah, deixa eu ver. Vou pegar, vou pegar a metralhadora, galera. Nossa, caraca, metralhadora, olha a metralhadora. Olha o guarda ali. vai cair, vai cair vai cair cara de pau olha a dor movimentação agora caramba movimentação agora movimentação o céu o céu o céu o céu com a cabeça toma ai ah não agora ai agora você vai ter um passarinho escorreu lá cagão covarde sem exceção toma toma beleza dois mil anos depois procura ou não olha a impressão minha olha lá nossa o que aconteceu com ele agora eu consigo galera fica olhando olá cadê ele ele sumiu o o o que aconteceu o que aconteceu sem arma o que aconteceu sem arma toda hora esta sumindo a arma os guardas estão muito lentos mentira eles são mais espertos galera as vezes viram né beleza 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 oh 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 acho que dias policiais vão me vão me vencer oh vou pegar o carro da polícia galera falo 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 nossa que negócio ai tem tudo ali mano oh controla a polícia galera estou ouvindo estou ouvindo é a placa sai não não sai daqui oh o carro é aqui é o passo é o prato você bate a cabeça você bate a cabeça cadê duel duel é ela não vai vir não é ela nossa mas é isso que é isso em cima do caminhão velho é esse chão de fúor é verdade é se é chão de fúor olha ela não vai vir não velho ela desiste de mim desiste O que é isso? Um monte de policiais vindo para cima de mim Um monte de vindo para cima de mim é tomar Toma na perna Toma ali Tira na montanha Corre, corre, corre galera Vamos para a praia Corre para a praia Corre, corre, corre Corre, corre Olha ele ali Vi ele ali Nossa, mas esse aqui é muito daora Olha ele Charles de água O que ele está me atirando? Eu vi um tiro aí Olá Cadê? 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 Ué, sumiu Oxi Ah, eles ali ó Agora que eu vi Nossa Oxi Vocês viram que eu olhei A arma sumiu ali Nossa, foi seco ali Foi seco Olha lá Toma Ae, acertei, acertei Vamos, vamos, vamos O carrinho do carrinho do Acho que eu vigia da praia Não sei o nome desse negócio aí Mas vamos pegar o carrinho dele Vamos pegar o carrinho dele Uhuuu Vai galera Vai, vai, vai Vai, vai Toma Toma Ai, sai Bati ali, bate ali Vamos Nossa Tá vindo um guarda ali ó Tá vindo um guarda ali ó Tá vindo um guarda ali Não, não era um guarda não Era uma pessoa Não 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 Eu achei que era um guarda que tava vindo velho Fui pro lado Nossa, o que é isso? Olha o cara de bicicleta ali ó Nossa, o cara de bicicleta Sai As polícia tá correndo Passa tudo, passa tudo Vai, 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 vai Passa o seu dinheiro aí Corre galera, corre galera Sai daqui Corre 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 Torça Ela buscou num helicóptero Pronto galera, olha lá Consegui, consegui Vai, 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 vai Vamos fugir, vamos fugir galera Pô, 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 pô Pô, 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 pô Pô, pô, pô Pô, pô, pô Pô, pô, pô Vai, vai, vai Nossa, o pior que é igualzinho o helicóptero ali Eu não consigo encontrar o helicóptero Realmente, se encontrar galera Eu vou fazer um vídeo É o shorts né Mas ele tá Tem coisa Ó, agora hein É agora Fica olhando Tô, tô, tô Tô, tô Tô, tô 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 Em cima de um prédio Tá Tá Nossa Caraca Caiu aí Galera Eu vou deixar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Do Charles Do Reino de Júmero Se vocês gostaram Deixa o like E tchau Tomei helicóptero Toma Ué, o que que eu errei? Toma Ué Ah, agora foi Agora sim Alô galera